E aí minha gente, mais um vídeo no alvo e hoje é vídeo de resenha sim, eu liberei um vídeo de compras de farmácia, de perfumaria, coisas pra pele, pra cabelo e falei desse produto aqui que eu comprei, tô doida pra testar, vou testar aqui em tempo real com vocês que é esse creme depilatório para buço da VIT, então se tu curte resenha, se você quer saber mais sobre ele, deixa teu like, se inscreve no canal e vem me seguir no Instagram, porque no Instagram tem resenha toda semana, tem achados de várias coisas pra casa, de look tem look, tem uma peça, três looks, então tem muita coisa legal, então eu te espero por lá Então vamos lá, antes de fazer a resenha completa do produto, eu queria falar de algumas precauções que você tem que ter na hora de usar ele pra não danificar a sua pele e não ter nenhuma queimadura nem nada assim Então ele fala que ele é um produto, ele é um creme depilatório para pelos curtos Então talvez se você tiver muito pelo, não funcione pra você, certo? Os meus são bem ralinhos, minha gente, quase não dá pra ver Quando eu der o zoom, vocês vão ver, é muito imperceptível, só que eu gosto da hora de maquiar, acho que às vezes eles ficam evidentes e eu não gosto Daí eu usei um creme parecido com esse na faculdade, super funcionou pra mim, eu não tive reação nenhuma Daí eu comprei esse aqui pra testar Hoje com vocês, além de ser um creme para pelos curtos, ele também é um creme só para o buço Ou seja, ele não é um creme depilatório para roxo, porque tem gente que tem pelos aqui e tal E ele deixa isso bem claro, é só pro bigodon, certo minha gente? Só pro buço Então não vá usar aqui, ó, na sobrancelha, que tem gente que gosta de tirar os pelinhos por fora Ele deixa isso bem claro no rótulo, não vamos usar na sobrancelha, nem aqui no maxilar, nem no queixo Apenas no buço, então talvez se você usar em outro canto, você tenha alergia, queimadura, irritação, enfim E falando em irritação, falando em alguma ardência, alguma alergia, ele fala pra você fazer um teste antes de usar Ou seja, você aplica um pouquinho do produto, se você tiver alguma ardência, irritação, sentir que tá queimando, remova o produto, lave Caso persista esse sintoma, você procure um médico, é pra suspender o uso do produto na hora, ok? Então se você tiver alguma reação nesse teste, já não use mais, ok? Se você não tem medo de nada, é só usar Além disso, se você estiver grávida, antes de usar, você precisa perguntar ao seu médico se você pode usar Ou seja, gravidinhas, nada de usar esse produto sem falar com o seu médico antes, beleza? Então, precauções dadas, eu vou falar da mais importante de todas, que é o tempo do produto na sua pele Ele fala que é um produto que tu tem que aplicar com os dedos, ou seja, não é pra usar nenhuma espatulazinha, nem nada assim Porque pode alterar a composição do produto, principalmente se for uma espátula de metal Então ele fala pra você aplicar com os dedos, uma camada que cubra todos esses pelos aqui, só do buço, ok? E deixar por 3 minutos Então se você, depois desses 3 minutos, se você passar o algodão e ainda não remover o pelo, você deixa mais 1 minuto Você vai checando Só que esse tempo de tolerância, além de 3 minutos, só pode ir até 5 minutos Ou seja, você não pode passar de 5 minutos com esse produto na sua pele, ok? Passou 3 minutos, não caiu os pelos, não pode passar de 5, beleza? Então nada de usar esse produto por mais 5 minutos na tua pele Eu tô falando, minha gente, tô sendo até meio cri-cri É pra você não ter nenhum problema Então vamos testar Então minha gente, ele fala aqui que ele tem agentes hidratantes, que é a aloe vera, que é a babosa, que é a mana, né? E ele também tem vitamina E, ele vem aqui, ó Nessa bisnaguinha, muito fofa a embalagem E ele fala também que depois que tu aplicar e tirar, remover, se tudo der certo Você não use nenhum agilete, nada parecido E também, durante 24 horas, não tome só e nem use nenhum produto que tenha álcool ou algum ácido Pra não ter nenhuma reação, beleza? Então vamos lá Ó, eu dei um zoom aqui pra ver se vocês conseguem ver, né? Ó, eu tenho aqui Será que dá pra ver? E tenho aqui Então eu vou pegar com os dedos E eu já fiz o teste, tá, minha gente? Não tive nada Espero também que não tenha nada Enfim, vamos lá Vou pegar aqui, ó Ele tem um cheirinho de depilação mesmo Depilação Ele tem um cheirinho de... mais forte assim, sabe? Como se fosse, sei lá, de alisante de cabelo Um cheiro mais fortinho assim Eu vou pegar uma quantidade assim, tá vendo? E vou passar apenas aqui Já apliquei, são 12h16 Então eu vou deixar até 12h19 Vou tentar tirar e vou ver se sai Se não sair, eu vou deixar até 12h20 Eu não vou chegar até os 5 minutos, minha gente Porque sei lá, né? Mas ó Bem linhada, né? Vamos ver se o bigodão vai sair Deixa eu dar um zoom Tá vendo? E o que eu sinto, minha gente? Vou dizer pra vocês o que eu tô sentindo Eu sinto um pinicar Como se estivesse pinicando, sabe? Mas não tô sentindo ardendo ainda Então... Vou lá Quando for na hora de tirar eu volto Pronto, minha gente Já deu tempo Agora eu vou vir aqui com o algodão Ó, como eles mandam E ó Tirando Tem uns pelinhos aqui Agora o cheiro é meio ruim Meio parece cheiro de produto que alisa cabelo Tô indo pra cá porque eu tô no patela Pra poder tirar Ó Fica como se fosse uma colinha Tá vendo? Como se fosse uma colinha Ele pede pra lavar com água fria ou morna Eu vou lá lavar e volto Minha gente, voltei Ele tirou tudo Tudo, tudo, tudo Não tem mais nenhum pelinho Chega tá lisinho Ele fica meio com um aspecto de colinha Como se você tivesse passado Um hidratante meio peguento, sabe? Ó, dei um zoom aqui pra mostrar pra vocês Eu sinto que ele tá meio ardidinho, sabe? Daí aqui E aqui que é onde tinha mais pelinhos Eu sinto que ele tá ainda vermelhinho Mas é como se realmente eu tivesse removido, sabe? Eu não sinto que é uma ardência De tipo alergia ainda, sabe? Pode ser que depois eu tenha, né? Mas agora não Eu queria que desse pra vocês verem Esse lado aqui, ó Tá lisinho E nem ficou tão vermelho Acho que é porque não tinha tantos pelos Lembrando que ele fala que depois de 24 horas que você usa Não é pra usar nada que tenha álcool Ou que tenha ácido Então assim, fiquem ligados nisso, tá? Não usem E eles também falam que se você tiver acne perto do lugar Não é pra usar Porque eu acho que vai irritar mais, né? Então assim que tu remove o produto Ele aconselha que você passe um protossolar Ou um hidratante que não tenha álcool Ou nenhum ácido Que possa irritar tua pele Durante 24 horas Então eu passei O Bepantol Derma Que é extremamente hidratante Eu gosto bastante Eu acho que já tá menos vermelho E também não tá ardendo Então vamos pras considerações finais do produto Eu acho que ele compre sim o que ele promete Ele removeu todos os meus pelinhos Super curtinhos assim Os meus são bem levinhos mesmo Bem ralinhos Eu não sei nem se deu pra vocês verem O que eu tinha antes Mas ele removeu direitinho Tá super lisinho O que eu não gostei nele foi dois pontos Eu acho que ele arde quando você passa Então ele dá uma ardida assim, sabe? Quando você passa Você sente que o produto tá agindo Você sente sua pele meio que pinicar Então isso eu não gostei muito Mas assim, também não é uma dor Nada assim surreal Você só sente uma ardência E quando você remove também Fica vermelhos alguns pontos Que eu acredito que sejam os pontos Que você tem mais pelos No meu caso foi aqui E aqui ficou mais vermelhinho Daí quando eu passei o Bepantol Já aliviou a ardência E eu também tô achando menos vermelhinho Eu acho que o produto Vem uma boa quantidade 40 gramas É um produto que você faça uso direto E também não precisa pôr muito Então eu acho que ele rende Ele foi R$16,30 Na Drogazil Acho que vocês encontram aí Nas principais farmácias Já que a Vite é uma marca assim Bem famosinha, né? Então leve em consideração Todas as precauções que eu falei, tá? Não passa do tempo Se você estiver grávida Procure seu médico Se você tiver acne Não use Só é pra usar no buço Não é pra usar em outra região do rosto Ok? Minha gente Voltei pra mostrar pra vocês Como é que ficou minha pele Umas horas depois Porque todo vídeo que eu assistia Eu sentia a falta de ver Como é que ficou a pele da pessoa Um tempo depois Então agora são 14h59 Ou seja Quase 3 horas depois que eu apliquei Porque eu apliquei era meio dia 16h Algo assim Daí, ó Tá de boa Tá vendo? Não tem nenhuma manchinha Não tá vermelho Nem tá ardendo Nem tá sensível Então assim Se eu pudesse dar uma dica É Use o Bepantoderma Assim que tu acabar de usar o produto Depois que tu tirar o produto Tu passa ele Porque ele é muito hidratante Quando eu passo ele Você chega e sente assim Que alivia, sabe? Então ele é muito bom pra isso Então, ó Tá de boa Não tive reação nenhuma Eu vim mostrar pra vocês Então é isso, minha gente Não tive alergia Não tive nenhuma reação Mas se você tiver Alguns dos sintomas Que eu falei no início do vídeo Você suspende o uso na hora Tá certo? Então é isso Esse foi o vídeo Se tu gostou Tu deixa teu like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Porque no Instagram tem tudo Tem resenha de produtos Tem look Tem uma peça 3 looks Eu falo com vocês Todo dia por lá Em tempo real Então eu te espero por lá Qualquer dúvida sobre o produto Ou sobre qualquer outra coisa Tu deixa aqui embaixo Que eu respondo com o maior prazer Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau